Um dos maiores pintores de todos os tempos, nem uma exposição inédita aqui no Brasil. Essa amostra dos quadros de Paul Gauguin chega ao Museu de Arte de São Paulo com um olhar diferente sobre o artista que se inspirou no Taiti. Se fosse nos tempos atuais, talvez o pintor francês Paul Gauguin entraria para a lista de cancelados na internet. Na segunda metade do século XIX, ele largou o mundo dos negócios para virar artista e foi morar num arquipélago no meio do Oceano Pacífico. Ao pintar o cotidiano de lá, ele perpetuou estereótipos, como a ideia de que a cultura local era primitiva e selvagem. Esta é uma das obras mais polêmicas do pintor, pela forma que ele retratou as mulheres da Polinésia Francesa. E a amostra toma esse cuidado, alerta o público que essas imagens não são um retrato fiel da civilização que vivia por lá, mas sim a visão artística de um homem branco europeu diante de povos que foram colonizados. Só que tudo isso na história da arte, na história da pintura, nos últimos 50 anos, tem sido revisto e tem sido revisto de maneira crítica. Esse debate está presente na nova exposição do MASP, Museu de Arte de São Paulo, que conta com 40 obras do artista. A maioria emprestada por museus do mundo inteiro. Aí dá para ver que ele estava explorando um meio que ele não conhecia. Tem que colocares o filtro, senão tu não vai conseguir entender o europeu enxergando um povo. E que época ele estava pensando. Nesta gravura, ele desenhou uma adolescente nua. Naquela época, o artista já era criticado por se relacionar com menores de idade. A intenção da amostra é apresentar as obras com um olhar crítico, mas sem deixar de lado a importância do pintor. Que agora ela pode ser vista na sua totalidade, na sua complexidade, que envolve essas questões, envolve a vida dele, que teve posições totalmente condenáveis. Então é isso que o museu está tentando fazer.